E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem, que ficou conhecida aí pelos alunos e por quem fez o Enem, como a questão do barbatimão. Então, eu vou compartilhar ela aqui na tela com vocês. Eu passei ela aqui no documento para a gente conseguir fazer a leitura dessa questão. Então, essa questão do barbatimão, ela é a questão que está aqui no caso da minha prova, é a prova azul, a questão 105 da prova azul do segundo dia do Enem de 2023. Então, vamos resolver juntos essa questão. Eu vou fazer a leitura dela com vocês. Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, a periderme e o floema. A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver. A morte desses indivíduos decorrente da retirada do anel completo dessa casca é provocada pela interrupção do quê? Da fotossíntese, letra A, da B, transpiração, da troca de gás, da formação de brotos ou da nutrição das raízes. Então, vamos voltar aqui, né? Lemos, socorro, não entendi muita coisa e tal. Mas vamos entender aqui agora o que a questão está falando. Então, é uma árvore que ele está falando aqui, o barbatimão é uma árvore grande, né? E a casca, ela é utilizada, tá? Para fins medicinais. E olha aqui, olha, ele já entregou um pedaço da questão aqui para a gente. Essa aqui é a chave da nossa questão. Dois tecidos vegetais que estão na casca, a periderme e o floema. Então, o que eles fazem aqui nesse caso, nessa retirada da casca? Eles fazem uma situação que a gente chama de anel de malpigue. Eu vou compartilhar aqui com vocês também aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui da nossa tela. Isso. Agora, eu vou colocar para vocês aqui o que seria esse anel de malpigue. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Isso. Entrou aqui na tela. É basicamente isso aqui que a questão está falando para a gente. Sobre esse corte que a gente faria aqui na casca da planta, tá? E esse corte, esse anel que a gente faz aqui, ele vai retirar dois tecidos vegetais, que é periderme e floema. Essa parte que a gente enxerga aqui é a parte de chilema, que está intacta. Porém, ele vai acabar danificando o floema. Quando a gente tem um corte, vou mostrar outra foto para vocês aqui agora, ó. Quando a gente tem um corte nessa árvore que tem esse anel, faz esse anel, e ele, vamos dizer assim, cicatriza, ele fica mais ou menos dessa forma, tá? Ele pode ficar assim, porque geralmente acontece o que o próprio exercício falou. Esse anel, quando ele é feito na planta, ele acaba fazendo com que eu tenha uma perda desses tecidos. E como ele mesmo falou no exercício, a periderme vai ser a parte da casca, mas o floema tem uma função. Quando a gente estuda histologia vegetal, que é isso que eu preciso lembrar para responder essa questão, é a questão de que o floema vai fazer o transporte de seiva. E que seiva que o floema transporta? A seiva elaborada. E a seiva elaborada, ela é composta de água e a glicose, né? Ela é composta ali do produto da fotossíntese. E se você lembra bem, a fotossíntese, ela é feita na parte aérea, na parte das folhas, né? A parte que tem clorofila da nossa planta. Então, teoricamente, o floema, ele vai ter que descer para poder nutrir, o floema não, né? A seiva elaborada tem que descer para poder nutrir as outras partes da planta. Enquanto o chilema, ele vai da raiz até em cima, o floema, ele desce das folhas, no caso ali, para caule e raiz para alimentar os outros órgãos da planta. Então, se eu fiz um corte de floema, a passagem do floema aqui, ó, ela vai ser interrompida. Então, se eu não tenho mais o vaso condutor aqui, eu cortei ele, automaticamente eu cortei também o transporte de seiva elaborada. Eu não vou mandar nutrientes para essas partes da planta, ok? Então, chegando a essa conclusão, a gente pode voltá-la na questão e respondê-la. Ele pergunta assim, a morte desses indivíduos, desses barbatimãos, né, dessas plantas, decorrente da retirada do anel da casca, vai ser provocada pela interrupção do quê? Da fotossíntese? Não, porque a fotossíntese, ela está ocorrendo na folha. Da transpiração? Também não, porque não está ocorrendo nessa região do caule. Da troca de gases? Também não, porque não é o caule que faz essa função. Da formação de brotos? Não, porque ali nós temos a parte de baixo do caule, do tipo tronco, os brotos vão ser formados lá em cima, né, na gema apical, lá para a parte superior ali do vegetal e não aqui. Então, a resposta correta seria essa, a nutrição das raízes, porque eu não consigo levar floema da região superior da planta até as raízes, que é a parte inferior. Então, quando a gente tem esse anel de malpig, e dependendo da forma como ele é feito, se ele é retirado toda a casca ali, a planta, ela não sobrevive por muito tempo, tá? Depois que é retirada, ela acaba morrendo. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido essa correção. Curta, comente, compartilhe com alguém que está estudando esse assunto, e aí você já sabe de um assunto que aparece bastante no Enem, que é a parte do reino plante, que é a parte de botânica, que é a parte, no caso aí, de histologia vegetal, certo? Então, estuda esse assunto porque é um assunto bem importante, muito cobrado nas últimas edições que a gente tem de Enem. Porque você já sabe, né, biologia não é só para você passar aí no seu Enem, no seu vestibular e gabaritar a sua prova, não só. Biologia é para a sua vida.